Nesse Entre Linhas especial, dedicado ao Dia das Crianças, a gente mostra agora como os escritores trouxeram os mistérios, temores e prazeres da gestação para as páginas da literatura. Veja no comentário de nossa colaboradora Andréa Del Fuego, que entrou para o Clube das Grávidas e também está esperando um futuro leitor. É interessante notar como a gravidez aparece em algumas obras literárias. Assim como a morte, ela pode surgir em volta de mistério, temor e repúdio. Estou embaraçada. Estou segura? Em O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, o padre, sem vocação, logo se envolve com Amélia e é engravida. A gestação é ocultada e, na iminência do parto, o padre contrata uma tecedeira de anjos, pessoa que mata bebês indesejados. Em Carolina, de Casimiro de Abreu, a mocinha descobre a gravidez e é abandonada, passando, então, a se prostituir. Ensolado, em escritor inglês Ian McEwan, acontece uma gravidez não consentida pelo parceiro. O relógio biológico feminino é um fantasma capaz de ferir a escolha do homem. Talvez o bebê mais conhecido de nossa literatura nacional seja Makuna Ima, personagem de Mário de Andrade. O herói preguiçoso é filho do medo da noite. Nascido no mato, o murmurejo do rio era tão alto que a índia pariu uma criança feia. Outra índia gestante é Iracema, de José de Alencar. Ela também buscou a margem de um rio para dar à luz. Solitária, ela chama o rebento de Moacir, o filho do sofrimento. Mais recentemente, em mãos de cavalo de Daniel Galera, um cirurgião plástico narra o parto traumático de sua mulher. Ela desenvolve diabetes gestacional, não consegue dilatação e o bebê começa a sofrer com a indução das contrações. É preciso uma cesárea de emergência e o médico não pode esperar o efeito da anestesia. A gestante, então, sente todos os cortes do parto. Quando começou a dor? Ira Levin, autor de O Bebê de Rosemary, adaptado pelo cineasta Roman Polanski, descreve os medos da gravidez sem nenhum atenuante. O romance narra angústia sobre as forças ainda desconhecidas e envolvidas na gestação. Afinal, quem está sendo gerado? Guy e Rosemary se mudam para um edifício lúgubre em Nova York. A criança é concebida quando a mulher está dormindo e sonha que está sendo possuída por um demônio. O bebê de Rosemary seria tão desejado quanto temido. Isso não é um sonho, isso está realmente acontecendo! Rose passa por todas as preocupações da gestante, como o pavor da rubéola, o receio dos remédios e de uma gravidez tubária. No decorrer da trama, ela acha que o marido entregou a alma ao diabo em rituais na casa dos vizinhos, prometendo o sacrifício do próprio bebê. Nem sempre a gestação é sombria. Em A Jangada de Pedra, de José Saramago, a Península Ibérica se desprende da Europa e vaga como uma jangada pelo oceano. Sobre ela seguem um cão, três homens e duas mulheres que terminam a narrativa grávidas. Assim como todas as outras mulheres da Península ficam férteis, na clara metáfora de um novo começo. Mas é com a mais caseira das poetas que a gravidez ganha tom mais íntimo e apaziguador. A poeta Adélia Prado escreveu o poema Esperando Sarinha, dedicado para sua filha. Sar é uma linda menina ainda mal acordada. Suas pétalas mais sedosas estão ainda fechadas, dormindo de bom dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.